Existe uma empresa que desviou o tradicional eixo dos negócios em tecnologia do país, criando no interior de Minas Gerais um dos mais importantes polos de divulgação científica e tecnológica do Brasil. O Centro de Produções Técnicas, juntamente com a Aprenda Fácil Editora e a UOV, Universidade Online Lipsosa, já capacitaram mais de um milhão de alunos no Brasil e no mundo. O CPT é atualmente líder de mercado, com centenas de cursos voltados à difusão de oportunidades de negócios para empreendedores, educação, desenvolvimento pessoal e a tecnologia agropecuária. A Aprenda Fácil Editora tem a mais completa coleção de livros destinados a produtores rurais, editados em linguagem prática e acessível, e que alcançam um grande sucesso junto a este público. A UOV, Universidade Online de Viçosa, oferece cursos de treinamento, formação e capacitação à distância pela internet, e conta com mais de 2 mil inscritos a cada ano. Três empresas com um passado em comum, criadas como parte de um sonho de divulgar para a sociedade brasileira os resultados dos trabalhos desenvolvidos nas universidades e centros de pesquisas. Tudo começou em 1986, quando o professor Nelson Fernandes Maciel, do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, iniciou a produção de vídeos técnicos para atender às suas necessidades acadêmicas. Um projeto visionário que resultou em videoaulas destinadas a estudantes universitários e cursos de divulgação técnica. Dessa experiência, surgiu o CPT, que com o passar dos anos, investiu no desenvolvimento de seus cursos e criou uma estrutura capaz de atender às exigências de qualidade do mercado. As pessoas buscam conquistas, fazem projetos, perseguem sonhos, e o CPT tornou-se um facilitador dessas necessidades. Sistematizando informações de maneira prática e acessível, promovendo o aprimoramento tecnológico e a motivação para o sucesso empresarial. Cursos, livros e ensino à distância pela internet. Esta foi a maneira que o CPT encontrou para atingir estes objetivos. Cursos elaborados em parceria com as principais instituições de ensino e pesquisa do país, sob a supervisão dos mais destacados professores, pesquisadores e consultores. E por uma equipe que conta com 300 colaboradores especializados. Destes, 80 são profissionais de nível superior, trabalhando nos setores de produção, multimídia, arte e publicidade comercial. Pessoas que procuram entender os requisitos mais importantes para aplicação eficaz do conhecimento, que estudam a fundo a concepção de cada negócio, e pesquisam pontos-chave e mecanismos que levam ao sucesso. Para chegar a seus alunos, o CPT divulga seus produtos pelos principais meios de comunicação do país e pela revista Tecnologia e Treinamento, publicação trimestral do CPT com tiragem de 350 mil exemplares. Com tudo isso, o reconhecimento não tardou. No ano de 2001, o CPT foi eleito a melhor empresa da categoria de serviços em Minas Gerais, recebendo o prêmio Excelência Empresarial. Em 2002, foi a vez do SEBRAE Nacional e do Movimento Brasil Competitivo apontarem o CPT como empresa destaque nacional. Conhecer pessoas, entender seus sonhos e despertar seu espírito empreendedor. Crescer com seus alunos e colaboradores. Estes são os objetivos do Grupo CPT. Sua contribuição para o desenvolvimento do Brasil.